Ei gente, Xclass aqui pra vocês, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Microsoft Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, tá bom? E mano, hoje eu vou estar mostrando pra vocês a minha garagem num novo jogo muito maneiro Então já deixa teu like, mano, sério, deixa teu like, tá? Um joinha pra ficar muito legal E mano, traga um amigo seu pra vir pra cá pro canal, pra virar amigo soft, tá bom? E vamos que vamos então, bora pro vídeo, puxa a vinheta É galera, brincadeiras à parte Pra quem não conhece a Xclass, é só quem assiste os Forza Horizon que sabe o que é a Xclass Manos, então, nós estamos aqui, mano, num jogo que o Julinho, Julinho 21 mandou pra mim Julinho, é bem isso mesmo, ele não é de junho não, ele é de julho Julinho 21 mandou pra mim, mano, e falou assim Michael, testa o Los Angeles Screams Los Angeles Screams falou que era bem parecido com o GTA E a gente tá aqui trazendo pra vocês, beleza? Eu tô com a mina aqui do Zoya Azuma Se liga só É rapaziada E eu tô aqui na garagem do jogo pra mostrar pra vocês Manos, o jogo é bem mesmo parecido com o... como é que fala? O jogo é bem parecido mesmo com o GTA, tá ligado? Até a intro, mano, é parecida com o GTA E a gente vai tá trazendo pra vocês Manos, como a Xclass falou pra vocês Mano, converte um amigo seu, beleza? Pra virar amigo soft Dá essa moral pra nós Nós vamos chegar a um milhão de seguidores esse ano E eu conto muito com a ajuda de vocês Se vocês querem mais jogos também de Android Mano, vou tá deixando o cardzinho ali em cima ali pra vocês Beleza? E tem uma playlist imensa lá Vai no outro vídeo e fala assim Vim pelo cabeça de ovo Que eu vou dar coraçãozinho Mas tem que ser num vídeo antigo Não pode ser nesse não Tá bom? Vamos lá Nesse aqui você pode comentar qualquer coisa Que vai ganhar coraçãozinho também Vamos lá, mano O negócio é o seguinte Já enrolei demais aqui Se liga só Temos aqui um Supreira Deixa eu tirar esse telefone da mão dela E se ela guarda no fiofó Porque eu não sei onde é que é não Ela não tem bolso não No fiofó não, né? Eu não posso falar o outro Mas tá valendo Olha só pra você ver Temos aqui uma Dojana Bonitex Eu vou mostrar, mano O que eu entendi do jogo, beleza? É, eu tô com um probleminha sério aqui na câmera Mas aí, ó Tá bonito Tá, mano O gráfico é bonito Pra ser de PC Pra ser de PC não Pra ser de Android Tá ligado? Temos o Supreira Que eu já liguei até os farol aqui Pra pôr um pirulito Temos um CoinSeg Um Boe MeSeg Ajeira Tá ligado? O Boe MeSeg Pra quem não conhece Boe MeSeg é sinistro Boe MeSeg Temos uma vãzinha aqui de mãe Né? Pesada Aquela escolar pesada Tá ligado? Com os bancos recaram ainda Caramba, mano Não se liga nos bancos dessa bicha Cê tá maluco, zon? Caramba Eu queria que meu carro Tivesse esses bancos, mano Sério Temos aqui Eu achei que era um Uno, mano De frente Aí de lado parece um Escort De traseira parece Eu já me perdi no que que é Deixe nos comentários aí Você que acha o que que é esse carro É uma mistura É uma mistura de Uno Com Civic Com Siena Não sei, mano Com Santana Tá ligado? Eu tenho quase certeza Que é um bagulho assim Vou mostrar pra vocês aqui Vou sair dessa parte aqui Porque eu achei que dava pra sair Aqui na garagem, ó Eu achei que dava pra sair na garagem aqui Mas não dá, mano Nós temos que ir aqui E vir Em resumo Essa parte eu achei paia do jogo Mas é só O jogo tá bacana Por favor, não desligue Né? Los Angeles Crime Microsoft Ali pesado E aqui, mano Você consegue jogar com um amigo seu Né? Tem um limite de pessoas aqui Ó Se vocês quiserem Eu posso trazer os pró Mas tem que deixar muito joinha, mano Muito joinha mesmo Aí tem o Ferran Tem a garagem Tem o Team Deathmatch Que no caso é só pra passar o Serol Um no outro Temos aqui Car Soccer Que eu vou postar isso aqui pra vocês Com os pró Num próximo episódio Vou mostrar pra vocês Tem Zumbi Survival Tem aqui, ó Ferran Ramps E, mano Temos muita coisa legal Nesse jogo Assim Não joguei ainda Com Com a dirigibilidade Eu só cheguei aqui E mostrei assim Mais ou menos os carros Vamos tentar levar um carro aqui E outra coisa Tem mod menu nesse jogo Aqui, ó Já vou mostrar pra vocês Uma pesada aqui, ó Olha Ah, moleque Eu tô como? Eu tô parecendo a mulher do Resident Evil Ou eu não Eu tô falando Aí, filho Já vai Isso Corre 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 O primeiro que passar Você assalta Cadê? Ó, tô vendo Tô escutando um carro aí, mano Tô escutando um carro aí Se liga no movimento, hein A rua, mano A rua, mano Não tem muita NPC, não Mas é porque eu tô jogando sozinho Eu acho que é optimizado Pra servidor, né Mas vira e mexe Passa um cara do seu lado aqui Olha lá, ó Deixa eu já dar um teto nessa mulher aqui Pra mostrar pra ela Qual é, doido? Passa a carteira Microsoft Batedor de carteira Passa a carteira, doido Nossa, tio, cara Tá bonita, hein Olha, mano Que doideira Ela se movimenta Dá um na perna Vou dar um na perna Que eu sou ruim Eita Eu rasguei o bagulho dela ali Deixa eu ver se na cabeça morre Será que eu tô bom de pontaria assim? Tô, não É, mas Aí, ó Agora eu tô vendo o povo correndo Agora eu tô vendo Eita Tô escutando um barulho de carro, mano Ô, doido Para aí Para aí Isso Agora não tem como Agora não tem como você passar, não Sai do carro, anda Sai do carro Mete pé Mete pé Não dá pra tirar você do carro, não Anda, eu sou Sai do carro, mano Sai do carro Vou dar noção Que pouco, viado Eu mandei você sair do carro, doido Mandei você sair do carro Tá apertando a buzina aí Que sou Que sou doido E agora? Como é que eu tiro ele daqui? Não consigo tirar ele daqui, não? Não consigo tirar ele daqui, não Mano, pra dar uns tiros aqui é até gostoso É, agora eu comprei uma carabina aqui, ó Se liga Não consegui entrar no carro da mulher do cara, mano Você acredita? Aí, ó Eita Cai A mina caiu É porque tá de salto É porque tá de salto Aí, se liga X-Class desadona Olha, esse aqui é vermelho Apaixonei É esse aqui mesmo E tem uma câmera lenta, mano Se liga só Tem uma câmera lenta, ó O cara passa Eu gostei desse câmera lenta, mano Gostei desse câmera lenta Curti esse câmera lenta Como é que eu faço pra sair daqui? Aí Deixa eu ver como é que tá o cara Tá bem Estraguei o Golf Estraguei o Golf, mano Por que que eu não posso tirar Pegar o carro dali, mano? Entendi não Achei que dava pra eu tirar o carro ali Uai Tá, mano Beleza Eu não entendi o porquê Eu não entendi o porquê Que eu não tô podendo tirar o carro Mas vamos fazer o seguinte Eu já meti Foi 3kg E tô no Tik Tok Eu tô no Tik Tok, mano Se você não vai Vai lá seguir o Microsoft Tá escrito que o Microsoft Vai lá no Tik Tok E eu faço essas dancinhas aí Mentira Faço não Faço ou não faço? Não sei Vai ter que ir lá conferir Vamos lá É Aí Vou mostrar pra vocês Mano O jogo Eu tô tentando entender a pegada dele Porque eu não consegui Abrir o carro do cara ali Na garagem Você não consegue sair Team Deathmatch Deve ser só de tiro Caçoque Aqui, ó Ferran Rampas Eu acho que essa parada da rampa agora Eu vou conseguir já ir com o carro, né? Não é possível Ah, mano Eu entendi, mano Eu entendi Aqui, ó Tem um menu aqui, ó Aí, que doideira Se liga no menu Serve opções Ação Dancinha É como se fosse um menu de GTA, tá ligado? Aí, eu tinha esquecido dessa parada Aqui, eu posso ser mecânico Doutor Aqui, ó Posso ser polícia Ah O que mais que tem aqui? Personal veículo Request veículo Ah, aí, ó Chegou Cadê? Ou não? Ou nem? Cadê meu veículo? Ah, moleque Aí Como eu sou da polícia Ele já vem até Ele já vem até camuflado Ah, mano Entendi Vambora Deixa eu ligar o Giroflex Não tem como ligar o Giroflex, não Cadê o povo dessa casa? Ô, mano É bem drifteiro mesmo o bagulete Ó, se liga Peraí Peraí Que eu quero Eu quero Eu quero virar agora É Como é que faz, mano? Uai Eu não tô conseguindo Entrar no servidor mais não No bagulho do servidor Não tô conseguindo mais Antigamente eu apertava aqui Duas vezes e ia Agora eu não sei O que tá acontecendo Vamos lá Eu queria testar o outro ali Será que tem? Ah Bate e quebra? Não É Mais ou menos É Quebrou De um jeito que só ele sabe Mas ficou bom Vamos lá Vamos atrás dos cabulosos Não tem ninguém nessa city Eu vou voltar lá na outra Aqui Tô naquela city aqui, mano Pesadona Deixa eu abrir o menu Agora eu não consigo abrir mais o menu, velho Sério isso, mano Sacanagem Eu abri o menu assim, mano Dá dois toques Eu abri o menu, mano Setings Não, esse aqui é o setings Olha, mano Dá pra eu trocar até Pra perto de parede, mano Que doideira, velho Deixa eu ligar pra quem? Vou ligar aqui 885522 Deixa eu ver Tá chamando Tá chamando O número existe Uai, cadê, pô? Deixa eu ver Tá chamando Tá chamando É, tá falando É Não ligou, não Contatinho Cadê meus contatinhos? Dois jeitos contatinhos Mecânico Deixa eu ligar no mecânico Ah, selecione o veículo Caramba, mano Que zica King Eita, caiu aí Eu escuto ele caindo, velho Vocês escutam também? Aí, maneirão Pra quê? Pra quê? Cadê? Agora, onde é que ele caiu? Ah, no caso É essa daqui Que é a minha garagem Entendi 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 Tô entendendo Agora vamos ver onde é que tá meu carro Eu vi que eu escutei ele caindo Agora, onde é que ele caiu Eu não vi Cadê? Mano, que jogo maneiro, velho Eu vou colocar aqui de novo Cadê? Vem cá do mecânico Chega aí O número do mecânico é bem Aí Cadê o mecânico? Tá passando as horas Ah, chegou Ah, moleque Agora eu vou de boa e me segue De boa e me segue Vamos ver se o boa e me segue É bom mesmo Se liga Imagina, mano Ué, é impressão minha Ou o cabelo dela mudou O cabelo É, não era louro Agora ficou meio louro Tinha que ter velocímetro Em produção Gostei do jogo, mano Ó, um ronco, mano Vamos dar um Vamos dar um rolê na seat Vamos dar um rolê na seat Pra gente ver de qual é Aí, ó Deixa eu já passar Fazer uma ultrapassagem Do golzinho Deixa eu ligar o farol Que eu sou doido Isso aí Ah, tem uma rodovia, mano Pera aí, Gorf Deixa eu ver a da rodovia aqui Tem um estacionamento ali Eita E eu tô pulando, rapaz Até que a jogabilidade Tá gostosinha, rapaziada Ei, eu voltei pro mesmo lugar Ei, Microsoft Aí é nice, hein Aí jogou o que sabe A seat parece ser bem pequenininha, mano Mas eu curti o jogo O que que vocês acharam, mano? Compensa fazer série dele? Los Angeles Scream Deixa eu dar uma batidona aqui Eita Preula Estragou um tiquinho aqui Só me enxaria Deixa eu ver o avaria Pô, mano Você Véi, você bateu no meu carro Vai Ô, vão parar aí pra resolver, mano Ô, que isso Olha, mano O cara tá indo embora Ah, é? Então, beleza Então, você tá indo embora Vou dar uma noção de estilambar Essa de sniper Que eu tô poucas Que eu tô poucas Ah, é uma mina Vem cá, mina Vem cá Pera aí Eu vou dar noção de estilambar Essa aqui Que você não vai entender nada Só que se minha mira Não tivesse bugada Tá ligado? Que a minha mira É bugada, mano Pera aí Eu vou dar noção Ah, é porque eu tô no Eu tô no Pera aí Eu não sei o que eu tô fazendo, velho Aí, ó Pera aí Isso Vou dar noção de estilambar Vira aí, mulher Eu tô mandando você parar, velho Aê, morreu Pronto Bateu no meu carro Meu carro é caro Tá me tirando Tá me tirando Que isso aí O que vocês acharam da X-Class Pesadona, boladona Dá ideia E aí, ó Quebramos o carro aí, mano Todinho Deixa o like, mano Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ativa o sininho Confere as playlists De outros jogos de Android aí E tamo junto, parceiro Valeu